Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde. Você vai saber a respeito do projeto social da ONG Luta pela Paz, no Complexo da Maia. Na sessão de mulher, Avenida Brasil, do Louie se casa e faz striptease. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico e com a piadinha do dia, ok? O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber quando mais no Jornal André Amorim já está no ar pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com um real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Piadinha. Muito bem, muito bem, muito bem. E a piadinha de hoje é a seguinte. Vamos à piadinha. Vamos lá. Até que ela é ajeitada. Mas a lua se achava mais linda das mulheres. Só tinha um probleminha. Ninguém nunca lhe fazia isso e fugiu. Certo dia, ela teve uma ideia brilhante. Tira o telefone do gancho e sai correndo pela própria casa até o orião da esquina. Lá ela liga para a própria casa e pergunta. Qual é a mulher mais linda do mundo? As notícias, por favor. 3. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Exclusivo. Menos imposto para a empresa que não demitir. Em entrevista ao Jornal Dia, o ministro Brizola Neto adianta estratégias de criar lei para punir quem provoca alta rotatividade de mão de obra. Detalhes na página 24 do dia. Nas páginas 50 e 51 da coluna de Léo Dias, o Globo vai transmitir desse vídeo de Carvaldo, o grupo de acesso. Em eleições de 2012, entre as páginas 18 e 20, na coluna de eleições de 2012, Alexandre Cardoso do PSB disse assim, que é a candidata a prefeito de Duque de Caxias, concorrendo com Zito, com Aston Reis e com outros candidatos. Alexandre Cardoso do PSB disse assim, tem que acabar essa guerra em Duque de Caxias. Para o inglês ver, projeto social da ONG Luta pela Paz, atrai ao Complexo da Maré um dos homens mais poderosos do mundo, o primeiro-ministro britânico David Cameron. Detalhes na página 7 do dia. Polícia acha parte de corpo na ilha. Exame de DNA de assédio de Jason Chorão. Detalhes na página 10 da seção Rio de Janeiro. Na página 25 na seção Economia, Servidor Estadual. O orçamento garante reajuste em 2013 só para a segurança. Na página 26 na seção Força Militar, ou na coluna Força Militar, quer dizer, militar, pagamento de dívidas custará 6 bilhões de reais. Veja valor por patente. Na seção De Mulher, com Aroma Quente de Gabriela, Juliana Paz lança perfume com seu nome e com o tal O Dia, que pensa em manter as sobrancelhas grossas da personagem de Jorge Amado. Detalhes na página 40 do dia. Ainda na seção De Mulher, Avenida Brasil. Dolores se casa e faz striptease. Ex-atriz pornô incorpora a Soninha Catatal, sobe em mesa e tira a roupa no meio da festa. Detalhes na página 47 do dia. Aliás, a Globo vai transmitir o desfile de carnaval do Grupo de Acesso. O Grupo de Acesso, que na verdade é uma fusão dos grupos A e B da Antiga Lérgica, que vai ser, quem vai comandar o novo grupo de acesso é a Lierge, Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Lierge. Dos grupos A e B, vai ser um grupo só. Vai ser um grupo de acesso só. É isso aí. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Bom, antes das notícias do site Ovo Chico, eu quero mandar um beijo bem gostoso para você, Jennifer Lima, que é minha vizinha, aqui da Rua Viçosa, ok? Jennifer, um super beijo para você, ok? Muito bem, Jennifer, não só para a Jennifer, mas para a Cíntia e para várias colegas e vizinhas. É isso aí. E claro, para os colegas, para os vizinhos aqui também, ok? É isso. Ah, para a Vanessa, claro, para a Vanessa. Sim, um beijo para a Vanessa. Para a Luana, para a Luísa, para a Regina. Enfim, para todos os vizinhos aqui da Rua Viçosa, certo? É isso aí. Para o Nelson, para o Leonardo, para a Rejane, para a Cristina, para o Henrique. Enfim, para toda a vizinhança aqui, ok? Muito bem. Assim, para o Luís, para a Tese, enfim. Vamos às notícias do Fuxico. Morre o ator Herbert Lorne, aos 95 anos. Herbert Lorne atuou em mais de 100 filmes. O veterano ator Herbert Lorne, que ficou conhecido por interpretar o inspetor Charles Dreyfus, na série cômica A Pantera Cor-de-Rosa, de 1964 a 1993, faleceu nesta manhã, de quinta-feira, dia 27, aos 95 anos. Lorne morreu durante o sono, de forma pacífica, segundo sua família. O ator atuou em mais de 100 filmes, inclusive Spartacus, El City, Guerra e Paz, A Face de Eva, Dorian Gray e Minhas Aventuras na África. Embora tenha atuado em adaptações dos romances de Leão Tolstói e outros filmes cultos, Herbert ficou mesmo conhecido por sua interpretação do irritadiço e mal-humorado o inspetor Dreyfus, chefe do atrapalhado inspetor Clouseau, e interpretado por Piro Seller, nos filmes da Pantera Cor-de-Rosa. Seu primeiro trabalho na série foi em Um Tiro no Escudo, de 1964, e seu personagem foi se tornando cada vez mais instável nos filmes que se seguiram por causa da incompetência de Clouseau. Kate Perry está... Ah, antes não tinha essa Kate Perry... Ah, um abraço também para o Jorge Jesus, para a Cida, para a Tereza, para a Aninha, enfim... Enfim, para a Dona Remelinda, para o seu Manuel, para a filha deles, me parece que é a Tereza, agora não me lembro agora, mas enfim... Para toda vinhazinha sair da Rua Vissão. Agora sim, Kate Perry está arrasada por morte do ex Johnny Lewis. O ator é apontado como assassino de uma senhora de 81 anos. Kate Perry estaria devastada, após saber da morte do ator Johnny Lewis, com quem namorou entre 2005 e 2006, ocorrida na quarta-feira, dia 26. A cantora ainda não se manifestou publicamente sobre a tragédia, mas uma fonte da revista US garante que a artista lamenta o rumo que a vida do famoso tomou, e que já sentia que ele seguia por um rumo errado quando estavam juntos. Ela teve de se separar dele para seguir em frente e se focar em sua carreira. Eles se divertiram, é realmente triste. Ela não conseguiu ajudá-lo e não poderia seguir naquela direção, comentou. A pessoa garante que algumas músicas de sucesso de Kate, como The One That Got Away, foram inspiradas em Johnny, assim como em outro ex, o rapper Travis McCoy. Lewis morreu em Los Angeles, Califórnia, depois de cair de um telhado. Antes, ele matou uma senhora de 81 anos de quem alugava um quarto. Muito bem. Hebe festeja seu retorno ao SBT. Feliz, 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 feliz. A apresentadora acertou sua volta à emissora de Silvio Santos. Hebe Camargo não esconde sua felicidade por voltar ao SBT, emissora pela qual trabalhou durante muitos anos como apresentadora. Sua contratação foi anunciada ontem, anteontem, quinta-feira, dia 27. Depois, o comunicado oficial emitido pelo canal, Hebe e os outros híteres para comentar a novidade. Meus lindos, nem acredito. Estou de volta ao SBT. Meu coração está disparado. Feliz, 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 feliz. Escreveu. O formato e horário do novo programa ainda não foram definidos. Tampouco a data da ré-estreia de Hebe na emissora. Será que vai ser anunciado no Teleton? Vamos ver. Teleton que vai ser em novembro. Me parece que no começo de novembro, se eu não me engano. No SBT. A décima... Sexta edição do Teleton, se eu não me engano. Não, décima quinta. Décima quinta edição do Teleton. Paulo Goulart segue internado e reage bem ao tratamento contra o câncer. O ator descobriu um tumor no mediastino em janeiro deste ano. Paulo Goulart segue internado no Hospital São José, ligado ao Grupo Benficência Portuguesa, em São Paulo. O ator está em tratamento contra um câncer no mediastino, diagnosticado em janeiro deste ano. O Paulo está ótimo, reagindo muito bem ao tratamento. Ele passa por sessões de quimioterapia, então precisa ficar uns dias no hospital para descansar, e também por causa da reação do medicamento, já que, de qualquer forma, é um tratamento agressivo, explica a assessora do ator. Apesar do problema de saúde, Paulo e toda a família Goulart seguem com o mesmo autor astral e alegria que lhe é peculiar e conquista os fãs há décadas. Eles são muito pra cima, estão sempre otimistas, alegres, com pensamentos positivos sobre o problema e são mais unidos do que nunca, diz a assessoria. Ainda não há previsão de Paulo retornar para casa, mas, se tudo correr bem, o ator pode receber alta até o final de semana. Nissete Bruno, esposa de Paulo, está com ele constantemente no hospital. E quando tem gravações na novela, ela está no livro do Salve Jorge. Vai ao Rio rapidamente, grava e logo pega a Ponte Aé para voltar a São Paulo e ficar ao lado do marido. Aliás, ponta a recuperação ao ator Paulo lá, viu? É isso aí. Declaro ele já curado, né? Isso é só uma leve tribulaçãozinha, mas isso passa. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Cheryl Cole quer que o ex-marido aprove seu novo namorado. A cantora está namorando seu dançarino, Trey Holloway. Cheryl Cole está vivendo um romance há algum tempo com seu dançarino, Trey Holloway. Mas a cantora inglesa confessou que para ela é muito importante que seu ex-marido aceite seu novo relacionamento. Cole assegura que com Holloway, ela encontrou essa habilidade que precisava. Cheryl comenta que, como ela tem uma excelente relação com seu ex, o jogador de futebol Ashley Cole, pensa em se reunir com ele para apresentar seu namorado. Eu gosto muito dele, temos uma ótima relação. Por isso, acho legal que eles se conheçam e que Ashley aprove meu novo relacionamento, disse. A cantora ainda sente muito carinho pelo ex-marido e, por isso, quis conservar seu sobrenome, mesmo divorciada. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2116 de hoje, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor adianto. A vida abençoada é abençoada. A cobertor angelical contigo, hein? Assim é Alapai. Fui. O Jornal André Mourinho, edição 2116 de hoje, fica por aqui.